Olá, você vai ver hoje na série A Inflação Nossa de Cada Dia que os estacionamentos têm subido a uma taxa muito superior à inflação. Enquanto o IPCA, que é o índice oficial, teve uma alta de 12,7% ao longo de 12 meses, os estacionamentos subiram mais de 23%. Na coluna Cesta de Conteúdo, a dificuldade que o governo ainda vai enfrentar no Congresso para aprovar a desoneração da folha de pagamentos, que deveria gerar, a partir de junho, uma receita de R$ 5 bilhões. Uma medida importante foi adotada ontem pelo governo de liberar mais R$ 22,5 bilhões para o financiamento imobiliário que estava travado. R$ 2,5 bilhões vão para o crédito agrícola. No Rio de Janeiro, Fábio Granner acompanha hoje o anúncio do primeiro trimestre do PIB deste ano. Confira também as novidades que as editorias de Brasília e de Política trazem para você. Legenda Adriana Zanotto